A morte está aberta E o corpo paira no ar A morte está aberta Não sabemos o que estamos enfrentando Begarela PowerPoint Estamos filmandoknown Só fizemos no article Não sabemos o que estamos enfrentando We don't know what we're fighting for While we're bugs Skinny takes to The basic dance We don't know what we're fighting for We don't know what we're fighting for Don't forget your land I just don't trusted Ro Bolton We don't know what we're fighting for 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 Controlados como ratos Cultivados como ratos Controlados Controlados Como ratos Cultivados como ratos Controlados Controlados Cultivados Não estou a sua cidade, beijo com o tremendo Pessoa, transitando, peçoa, estulpando Sempre saber a praça, bem a besta O besta confia o que o Estado quer controlar Contrato fica viciado Corre o pato de amante Contrato fica viciado Comentados de ataque Pegações juntos em favelas É o bem-estar social Pegações juntos em favelas É o bem-estar social Tatuaça cita-te Fecha o caso urbano Pensa lá transitando Pensa lá tudo urbano Se pensa melhor produzir o bem-estar Pegações juntos em favelas Contrações vitalizadas Com impostos e amor Contrações vitalizadas Com impostos e amor Contrações de I won't waste my time with you, you're just a piece of shit Goddamn motherfucker, asshole, this time you've gone too far I won't forget, I won't forget, I won't forget I won't forget, I won't forget, I won't forget No one can stop me now I'm not afraid, I'm not afraid Two glasses on blackkey, three glasses on blackkey, three glasses on blackkey Get off my way, get off my way, get off my way I won't waste my time with you, you're just a piece of shit Goddamn motherfucker, asshole, this time you've gone too far I won't forget, I won't forget, I won't forget I won't forget, I won't forget, I won't forget I won't forget Give me a copy 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 Maniacor 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 Aaaaaah! O que é isso? 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 Bem vindo do inferno Não existe mais ainda Sua vida acabou Sua vida acabou Vem vindo do inferno Não entendi mais ainda Sua vida acabou Sua vida acabou 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Obrigado.